Eu sou o Escavador! Foi vindo Zezé! Mas eu achei que... Não contaria sua mãe! Faz o trampolim! Eu vim pra... Super-heróis são ilegais. Queremos lutar contra vilões. Isso define quem eu sou. A gente não disse que... o quê? Alguém na TV disse isso. Eles voltaram. Eu conheci um milionário. Ele quer falar sobre o lance de heróis. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos da Mulher Elástica. Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. E agora com novos desafios. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. Desse jeito, eu não sei quem inventou de mudar. Tá, calma. Tá tudo bem, pai. Matemática! Por toda Nanalandia. Os frufros do Nanar estão indo dormir para... Na trave. Da Disney Pixar. Eu não conseguiria se você não tivesse cuidado de tudo. Eu preciso conseguir. Pra ela conseguir. Pra gente conseguir. Eu já entendi. É o quê? Eu tô bad. Eu não posso te dar mais biscoitos. Não morde o seu pai. Os Incríveis 2. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Quando faz direito. 28 de junho nos cinemas.